Para, e vem dançar, para, e vem dançar Para, e vem dançar, para, e vem dançar Para você, para você, vem dançar Para você, para você, vem dançar Para você, para você, vem dançar Para você, para você me dançar Para você, para você Caboeira Para você, para você me dançar Para você, para você me dançar Vem dançar para você Vem dançar para você Vem dançar para você Vem dançar para você Capoeira Para você Vem dançar 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 para você Para você, para você, vem dançar Para, capoeira Deve dançar para, capoeira Deve dançar para, capoeira Deve dançar para, capoeira Capoeira